Voltamos com o show que o Brasil quer assistir, estamos atrasados e ainda vai cantar para vocês de volta MC Barbie, aguarde, MC Barbie, eu tenho que me despedir da bancada primeiramente, Jade, até semana que vem. Bom, mandar um beijo grande para todas as emissoras que estão com a gente, e hoje foi tão legal, porque você falou em chacrinha, em bolinha, eu tive a honra de conhecer os dois, e a ser eclético, o show do Carlos Magalhães é esse show musical que a gente viaja pelo mundo, pelas culturas, pelas tribos, pela galera toda. É redes sociais Jader, está ali, é Facebook, é Instagram Jader Oficial 1, e o que mais tem o outro, é YouTube, 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 é arroba cantor Jader, está legal? Segue lá, estamos juntos, fiquem com Deus, até semana que vem. Haroldo Barros, muito obrigado a você por ter vindo. Eu que agradeço, e você sabe que eu sou igual o Sidney Magal, né? Precisou me chamar, eu sou igual o Sidney Magal. Me chamar que eu vou, Facebook, Haroldo Barros, Kawai, Haroldo Barros, TikTok, Haroldo Barros, Instagram, Haroldo Barros, e aliás, está faltando só 500 para chegar aos 50 mil, vamos lá gente, vamos bombar. Vamos bombar. E outra coisa, tem mais um programa que você faz? Rádio Xanadu FM, a rádio que estava faltando, e o programa é Entre Amigos, toda segunda e sexta, toda segunda e sexta, às 8 horas da noite, ao vivo, Haroldo Barros e Chico Santos, vamos que vamos. Toda segunda e sexta, 8 horas da noite, ao vivo, legal. Vamos que vamos, Haroldo Barros e Chico Santos. Haroldo Barros e Chico Santos. Que é isso que vai falar agora aqui. Chico Santos, obrigado a você por ter vindo, até semana que vem. Eu que agradeço, e parabéns, mais um programa, e continuamos assim, né? Você realmente dando oportunidade a novos talentos. É verdade. E vamos ter aí uma cantora nova, maravilhosa agora aí, né? De novo. Até semana que vem a todos. Legal, legal. MC Barbie, no show que o Brasil quer assistir. Pode vir, eu vou ter que me despedir de vocês. Você vai mostrar que música agora? A Barbie quer o quem? A Barbie? Quer o quem? Quer o quem? Isso. Legal, legal. Você, eu não vou dizer que é a substituta daquela Gretchen, porque você é muito mais bonita que a Gretchen. Obrigada. Mas realmente você lembra muito a Gretchen. É, no começo da carreira. Não agora, porque a Gretchen agora está mais velha do que eu, né? Porque eu era criança, então já assistia a Gretchen. A Gretchen. Agora você vai mostrar a música? A Barbie quer o quem? A Barbie quer o quem? Isso. Muito bem. Autoria? Fujiquinha e Alex MPC. Fujitinha e Alex MPC. Isso. Legal. Gente, feed it from MC Barbie. Obrigado pela audiência. Até semana que vem. Obrigada, Caio Wallace, da Etip Tech, desse programa. Até semana que vem. E eu costumo dizer, como é bom, como é bom ter vindo ao mundo para servir e não para ser servido. Fique com Deus, Brasil. Fique com MC Barbie. Eu sou a Barbie, tô na pista, não tem pra ninguém. Hoje eu estou pro crime, porque eu quero quem. Eu quero quem. Eu quero quem. Quem banca o malote, pode vir que tem. Quem banca o silicone, pode vir que tem. Quem banca o apartamento, pode vir que tem. Quem banca o aplique, pode vir que tem. Quem banca o iPhone, pode vir que tem. Quem banca na balada, pode vir que tem. Tem, tem, pode vir que tem. Tem, tem, pode vir que tem. A Barbie quer gostar de pixa, de duzentos ou de cem. A Barbie quer gostar de pixa, de duzentos ou de cem. Barbie, Barbie é o esperto, Barbie é o malandro Barbie é o esperto, Barbie é o malandro Eu sou a Barbie, tô na pista, não tem pra ninguém Hoje eu estou pro crime, porque eu quero quem Quem banca o malote, pode vir que tem Quem banca o silicone, pode vir que tem Quem banca o apartamento, pode vir que tem Quem banca o aplique, pode vir que tem Quem banca o iPhone, pode vir que tem Quem banca na balada, pode vir que tem Tem, 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 pode vim que tem Tem, tem, pode vim que tem A Barbiguel gosta de pixels, de duzentos ou de cem A Barbiguel gosta de pixels, de duzentos ou de cem Barbiguel esperto, Barbiguel malandro Barbiguel esperto, Barbiguel malandro Barbiguel gosta de pixels, de duzentos ou de cem